No Day Games de volta e galera vamos para mais um vídeo do Mercado da Bola Então, depois da vinheta Então vamos começar com a novela do Pogba Isso mesmo, o Pogba pode estar indo para o Real Madrid O Real Madrid pode incluir Bale em negociação com o Manchester United por Pogba Isso mesmo saiu no jornal da Fox Sports O Real Madrid parece não ter desistido da contratação do meio campista Paul Pogba do Manchester United E apesar das negativas do clube inglês em abrir negociação O madrileio tem uma carta na manga para persuadir os cartolas dos Red Davies As informações são do jornal Marca da Espanha E de acordo com a publicação, o meia-francês irá se apresentar normalmente ao clube do norte da Inglaterra Mas o desejo do atleta é mesmo partir rumo a Madrid E a equipe do país ibérico, por sua vez, já pensa em usar o atacante Gareth Bale como moeda de troca O jogador galês é um antigo sonho do Manchester United E apesar do desejo do jogador e da insistência do Real Madrid Por enquanto a ideia dos ingleses é não se desfazer do camisa 6 Inclusive há a expectativa de que Pogba viaje junto com o elenco para a Austrália Onde o clube realizará sua pré-temporada O atleta francês no futebol profissional do próprio Manchester United Surgiu por lá, mas pouco atuou em sua primeira passagem Em 2012, se transferiu para a Juventus, onde atuou por 4 anos E o jogador voltou para o Manchester United em 2016 Em uma transferência que na época foi a mais cara da história 105 milhões de euros, equivalente a 458 milhões de reais na cotação atual E além dele, o Real Madrid já fechou com alguns jogadores Então a gente vai ver aqui quem o Real Madrid já contratou E quem já saiu do time para essa temporada O primeiro a ser incluído no elenco merengue foi o Rodrigo O jovem atacante chegará na temporada ao Real Madrid Após o acordo com o Santos O preço pago pela promessa brasileira foi de 45 milhões de euros Também chegou o zagueiro contratado pelo Porto, o Éder Militão Em agosto de 2018, o São Paulo saiu e foi o segundo reforço de Zinedine O anúncio ainda foi oficializado em março O jogador chega com o contrato válido por 6 temporadas Num negócio de 50 milhões de euros Luka Jovic, de apenas 21 anos, desembarcou no Real Madrid Assinando um vínculo até a temporada de 2024 e 2025 O agora ex-jogador do Entrate de Frankfurt Custou 60 milhões de euros, mais 5 milhões variáveis No entanto, o anúncio mais esperado foi o de Eden Hazard Que já se declarou ao Real Madrid Depois de deixar o Chelsea, o jogador viu o seu nome especulado no clube Desde a saída de Cristiano Ronaldo para Juventus O contrato será válido para as próximas 5 temporadas Até junho de 2024 Outro nome que chegou foi Ferland Mendy Ele deixou o Lyon por 48 milhões de euros Mais 5 por objetivos, caso forem cumpridos eles O lateral esquerdo, de 24 anos, assinou o contrato válido para as próximas 6 temporadas E quem saiu? Por enquanto, Mateo Kovacic Deixou o Santiago Bernabeu para assinar com o Chelsea Depois de uma temporada cedida aos Blues O jogador croata transferiu-se definitivo Comunicou o emblema Blaugrena Vale lembrar que esta é a primeira venda de uma vasta lista de saídas previstas do clube Por enquanto, né galera? Então, vamos para uma próxima negociação aí Que está muito, uma novela maior ainda Que é do Neymar com o Barcelona Será que ele vai ir para o Barcelona? Será que ele vai ficar aí no PSG? Ou será que o Real Madrid ainda vai entrar na jogada? Apesar que o Real Madrid parece já estar desistindo do Neymar Então vamos ver como está esta novela O possível retorno de Neymar ao Barcelona envolveria a ida de 4 jogadores do clube catalão para o Paris Saint-Germain Pelo menos, esta é a capa do diário espanhol Mundo Deportivo nesta quarta-feira De acordo com a publicação Filipe Coutinho, Rakitic, Untit e Dembélé iriam para o time da capital francesa na negociação E ainda segundo o Mundo Deportivo Neymar vai participar da pré-temporada do clube francês No início da semana E ele pedira para não fazer parte Ele pediu para ficar afastado aí E não jogar a temporada, a pré-temporada Pelo time do PSG Então, muito provável que vai estar sendo fechado aí Neymar com o Barcelona Porém, não sabemos se vai ir aquela penca de jogador tudo lá para o Barcelona Lá para o PSG, os jogadores do Barcelona Porém, muito provável que o Neymar vai ficar aí na Espanha mesmo, galera E um campeão mundial foi anunciado aí pelo Bayern de Munique Lembra dele? Pavard, aquele cara que fez um golaço na Argentina Isso mesmo, Pavard negociação de 35 milhões de euros com o Stuttgart Estava acertada desde janeiro E agora ele já está aí apresentado Então, Benjamin Pavard é o mais novo lateral direito do Bayern de Munique O francês de apenas 23 anos foi anunciado oficialmente Nesta segunda-feira pela equipe Bávara E a negociação com o Stuttgart estava concretizada desde o início do ano E girou em torno de 35 milhões de euros O que cerca aí entre 148,7 milhões de reais na cotação do momento O jogador assinou o contrato válido pelos próximos 5 anos E chega para disputar posição com Joshua Kmit Titular absoluto da lateral dos Bávaros nas últimas temporadas O Pavard teve um papel muito importante na Copa No título da França, na Copa de 2018 E foi autor do gol mais bonito da competição Aquele golaço que ele fez contra a Argentina Nas oitavas de final Formado nas divisões de base do Lille O lateral chegou ao Stuttgart na temporada de 2016-2017 E disputou 88 partidas com dois gols marcados E o Zenit caminha a compra de Douglas Santos O lateral, aquele mito lateral que já jogou aí no Barcelona Não sabemos como Por 65 milhões de reais O jogador vai deixar o Hamburgo O rumo ao atual campeão russo Após a Rio 2016 O Atlético Mineiro vendeu o Paraibano para o time alemão E agora também irá faturar com a negociação Então o Douglas Santos deve ter um novo clube na próxima temporada O lateral esquerdo do Hamburgo da Alemanha Está perto de assinar contrato com o atual campeão russo O Zenit Com a transação em torno de 15 milhões de euros O equivalente a quase 66 milhões de reais E com a venda de Douglas Santos para o Zenit O Atlético Mineiro também deve faturar com a negociação Por aí da ter um percentual dos direitos econômicos do jogador Além de 1,3% referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA Depois da Olimpíada do Rio em 2016 O Galo vendeu o jogador para o Hamburgo O Paraibano embarca nesta quarta-feira rumo ao São Petersburgo Onde vai assinar o contrato E ele embarca para a Rússia Acompanhado do empresário Roberto Dantas No fim da temporada Douglas Santos manifestou o desejo De não permanecer no Hamburgo Mas então as notícias do Mercado da Bola de hoje foram essas Logo logo vai ter mais desenrolação da novela do Neymar Referente à transferência dele para Barcelona Vamos saber também do Pogba Se vai ter uma transferência milionária A transferência do Bale Essas trocas aí Vai ser muito da hora Então não se esqueçam de se inscrever no canal Caso vocês não estejam inscritos ainda Porque vai ter bastante vídeo do Mercado da Bola Vai ter vídeo sobre futebol em geral E também aí Algumas coisinhas do PES Então mano Não se esquece de se inscrever Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa a notificação E não se esquece também de me seguir lá no Instagram Porque lá eu faço sorteios Converso com vocês E posto coisas também por lá Beleza? Então é isso aí gurizada Até o próximo vídeo Falou, um abraço e Pui! Deixem um gostei aí no vídeo Para ajudar na divulgação E também se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda E ativem as notificações Pelo celular Clicando no sininho ali Para receber todas as notificações De vídeos e lives do canal Então pelo computador Clique em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar para mim Todas as notificações E salvar Valeu!